Está pensando em comprar um computador, contratar assistência técnica ou uma empresa de desenvolvimento de software? Então exige o selo Informática Legal Aneinfo. Ele é o atestado de qualidade na prestação de serviços de informática do RN e garante suporte técnico local, produtos originais, assessoria na hora da compra e geração de emprego e renda para o nosso estado. Por isso, lembre-se, produtos de informática só com o selo Aneinfo, apoio técnico Sebrae RN. Saiba mais, www.aneinfo.com.br www.aneinfo.org